Ai, Márcio Vito! Ai, Márcio Vito! Olha o sabonete aí! Sucesso! Ai, Márcio Vito! Alô, Juliana! E aí? Eu sei que você tá querendo o que é mais sua casa Conheço, você guarda depois do meio da sala Assenta a TV Alô, Juliana! Quem quer que eu passe o sabonete aí? Se fizer calante, leve pro banheiro Retire sua roupa, lhe joga de bastante, velho Imagina a delícia, o banho que hoje eu vou te dar Se prepara, todo mundo! Olha que eu passei do seu, alô, velho E aí? Eu passei do seu, você passa do meu E todo mundo vai, todo mundo quer Todo mundo gosta do pincirico Joga a mão pra cima aí! Eu disse, ai, Márcio Vito! Ai, Márcio Vito! Ai, Márcio Vito! Todo mundo chama aí! DJ Henrique e Grupo Gaiatós Grupo Gaiatós Agiva a sua palavra Eu sei que você tá querendo Quem sabe, canta aí! Bicho em Dó Bicho em Dó Agiva a tendência Cante pra mim, cante, vá! Faça tudo o que gosta Se fizer calor Retire sua roupa Imagina a delícia, o banho que eu vou te dar E eu passei do seu, você passa do meu Eu passei do seu, essa música é boa, viu? Todo mundo vai, todo mundo vem, todo mundo gosta Todo mundo chama, todo mundo diz Olha o pincirico aí Eu tô passando o sabonete do corpo devagarinho As mãozinhas deslizando Eu passei do seu, você passa do meu Eu passei do seu, você passa do meu E eu disse Ai, Márcio Vito! Ai, Márcio Vito! Ai, Márcio Vito! Ai, Márcio Vito! E eu passei do seu, você passa do meu Eu passei do seu, você passa do seu Eu passei do seu, você passa do seu